Bom dia, amados irmãos. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, povo de Deus querido. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Minha saudação a você que me acompanha do Brasil, fora do Brasil, território nacional, coberto pela parabólica, fora do Brasil, você acompanhando pelos aplicativos. Minha saudação a todos os que acompanham a Rádio Evangelizar, a M1060, FM 90,9 e nossas queridas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela Rede Católica da Igreja. Um presente de Deus, um milagre de Deus acontecendo a cada dia. Bom dia, queridos filhos e filhas, nós estamos no sexto dia da novena de Santo Antônio Curai, as feridas da vida sentimental. Então vamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvado seja a Tua presença redentora junto a nós. Louvado seja, Senhor. E queremos agradecer, Senhor, pela Tua Palavra transformadora. Tua Palavra que nos salva. Tua Palavra que nos orienta, nos instrui. Tua mensagem atual. O Teu Santo Evangelho nos fala. Tenha o cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Eu repito, porque é atual e é a partir disto que vamos rezar. Tenho falado uma religiosidade sem espiritualidade. Você ouviu? Cuidado para não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Não interprete mal. Não é que Jesus está dizendo para não fazer seus deveres religiosos em público. Isso é natural que aconteça. A questão é com o objetivo com a única intenção de ser vistos pelos outros. Cuidado não é assim. Não é uma religião de aparência. Quando você der uma coisa a uma pessoa necessitada, uma esmola, uma roupa, um alimento, não faça isso e fique contando e fique contando o que você fez. Não faça isso e fique contando, querendo elogios, aplausos, louros. perde o sentido. E Jesus chama isso hipocrisia. quando você ajudar uma pessoa disse Jesus faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Faça-o em segredo. Há muitos outros elementos mas agora o suficiente para rezarmos. Senhor manda teu Espírito Santo manda teu Espírito para que realmente vivamos uma espiritualidade profunda. Manda teu Espírito Senhor para que as nossas intenções sejam coerentes manda teu Espírito Santo Senhor para que sejamos tal como Maria repletos da graça de Deus manda teu Espírito Senhor Senhor Deus manda teu Espírito sobre nós queimando a hipocrisia queimando a maldade queimando o desejo de sermos reconhecidos pelos outros que o teu Espírito Santo esteja em nós Senhor hoje nós celebramos e lembramos de Maria a esposa do Espírito Santo Senhor Deus Nossa Senhora nos ajude Nossa Senhora Mãe Nossa Senhora ajude-nos a viver segundo o que teu filho mandou e portanto sejamos dignos das promessas que ele nos fez você já reza muitas vezes essa frase fazemos dignos das promessas de Cristo então peça Mãe faça-me um discípulo autêntico pela força do Espírito Santo e que portanto eu seja digno das promessas Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus livrando-nos da hipocrisia livrando-nos de uma religiosidade sem espiritualidade e que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém eu vou para o intervalo eu volto já volte comigo Amém Abertura Queridos filhos e filhas, você que me acompanha pelo rádio, pela TV, geralmente o faço logo no início, mas quero saudar. Seja bem-vinda, Rádio Caixara FM 89,9, a cidade de Caixara, Rio Grande do Sul, programa Experiência de Deus e também transmitindo Pastoral do Idoso, isso mesmo, nós temos o programa Pastoral do Idoso, então eles começam com Experiência de Deus agora e depois Pastoral do Idoso. Minha saudação ao diretor-geral Leandro Fabris, diretor artístico à Diocese de Frederico Westfalen, Rio Grande do Sul, Bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Padre Gelson. Minha saudação, Rádio Caixara FM 89,9, Caixara, Rio Grande do Sul. A família cresce? É Deus que assim está suscitando, porque a missão é dele e de anunciar. Escute esta partilha, já falo com você, filha de Deus. Olá, Padre Reginaldo, sua bênção, vejo pelo canal 24 Londrina, meu nome é Rosa, sou uma sócia. Amém, Rosa. Padre, vou tentar resumir, quando o Senhor veio a Londrina na dedicatória do livro, pedi uma bênção para a minha nora Vanessa, que estava querendo engravidar, mas segundo os médicos, só uma fertilização poderia talvez resolver. Ah, Padre, fui até Curitiba também e coloquei o pedido à Nossa Senhora de Guadalupe, São José. Pois então, pode mandar o sacristão tocar o sino, pois a graça foi alcançada. Vanessa já está grávida e ainda maior, pois são duas noras que estão grávidas juntos. Olha! Toca o sino, sacristão. Graça testemunhada, graça alcançada. Louvado seja Deus, Rosa, pela graça que você recebeu, que você tomou posse, na verdade, né? Lá de Londrina, tem a Rádio Alvorada e também a Rede Católica da Igreja. Me abraça a Dom Orlando Brantz, arcebispo. E muito obrigado por você ter testemunhado. Filha de Deus, bom dia. Filha, bom dia. Oi, bom dia. Deus a abençoe. Você fala de onde, filha? Também. Eu sou do Rio. Tá, uma filha de Deus, do Rio de Janeiro. Você pediu anonimato. E o que está acontecendo, filha? Por que você chora? Ah, padre, é uma dor, é uma dor que eu não aguento, estou aguentando. Estou ligando para poder pedir um aconselhamento. Posso pedir para você só um pouquinho? Há um ano. Filha, filha. Respira um pouco. Respira. Porque é importante a sua partilha e eu quero entender o que você está falando. Então, respira. É que eu estou nervosa. Não, fica calma. Nós estamos em família e você está falando com um sacerdote. Então, alguém que te acolhe em todos os aspectos. Vai lá. Há um ano, nós descobrimos que o meu filho está com outra opção sexual. É o único filho. Eu tenho um esposo maravilhoso, que sempre foi um pai, um filho muito bom. Ele descobriu e isso aqui em casa está uma coisa de doido. Ninguém se entende. Ele está sem se falar, meu filho e ele. Sim. Estão sem se falar. Eu fico assim, entre um e outro. Ele é meu esposo, pai do meu filho, um pai muito bom. Sim. Sempre. Somos casados há 22 anos. Tá. De um casamento sólido. Nunca tive problema nenhum. A gente não briga. Não temos nada, sabe, padre? Somos um para o outro. Nosso filho tem tudo o que ele precisa. Assim, nós nunca temos... Tipo... Como que eu posso te falar? Na nossa possibilidade, o que ele precisava, a gente sempre dava. Entendi, entendi. Estudava num colégio particular e tudo. Tá, entendi. Aí, depois, entrou para um negócio de estar vestindo roupa preta, tipo gótico. Consegui tirar ele. Tá. Depois, eu descobri que estava entrando um negócio de droga. Consegui tirar ele. Tá. E agora, mais essa novidade, padre. Sabe, eu não sei como reagir, como falar. Quantos anos, quantos anos ele tem, teu filho? Dezessete. Dezessete anos. Dezessete anos. Aí, ele foi falar, mãe, mas eu não gosto. Eu não gosto de mulher, mãe. Aí, eu fui falar, meu filho, pelo amor de Deus, isso não é coisa de Deus. Não é... Eu não aceito, padre. Sim. Vou ser sincera com o senhor. Eu não aceito. Eu acolho, eu acolho. Eu acho que isso é influência. Hã? Isso é influência. Eu acredito que isso seja influência. Por quê? De tudo que já aconteceu aí, dessas coisas, sempre eu consigo tirar ele. Entendeu? Entendo. Meu esposo nunca foi de igreja. Eu estou conseguindo levar ele para o grupo de oração. Tá. Nós dois estamos indo. Todas as quinta-feiras. Tá. E está sendo muito doloroso, padre. Meu marido tirou a faculdade dele, tirou cursos, tirou tudo dele. Ele está entrando em depressão. Filha. Eu não sei como agir. Filha, eu acolho, acolho de todo o coração a sua dor, a sua indignação e a sua não aceitação. Acolho. E gostaria que você refletisse um pouco, filha. Eu entendi o que você passou pela sua cabeça. Ele já teve várias fases. A fase que ele passou pela fase que ele se vestia gótico, né? Você falou. Que é de preto. Depois passou pela fase das drogas. E no seu coração, que é uma fase que é influência. A questão da orientação homoafetiva. Filha, como que vocês descobriram? Ele contou? Ele contou? Como foi? Ele contou. Porque eu vi, ele chegou em casa e ele estava com um cheiro de bebida, de coisa. Aí eu fui, eu, 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 como eu convivo, eu convivo com ele, então eu sei como que é o jeito dele. Mas esse, esse jeito aí de ele estar falando que gosta de mulher, de homem, eu, eu não, não, não percebi. É assim, ele fala. Ah, mãe, eu nunca joguei bola, eu não, não gosto dessas coisas. Mas isso não tem nada a ver, porque eu tenho sobrinhos que não gostam de jogar bola, irmãos e tudo. Não gosta, não, não gosta de um monte de coisa e não é. Então, porque agora seria o caminho, você está bem no caminho do grupo de oração. Filha, eu tenho receio de indicar, porque eu não sei onde vai cair, mas seria o momento de vocês procurarem uma ajuda profissional. No sentido de que? Psicólogo. Exato. Só que, fala, pode falar. Porque eu acho que o psicólogo, eles dão força para isso. É, é, eu ia chegar nisso, eu ia chegar nisso. Eles falam que tem que liberar isso e não sei o que, dão mais ênfase a essas coisas. Fica na linha, filha, fica na linha, eu vou falar fora do ar com você. E nós voltamos, eu volto com a leitura orante. Por favor, não desligue. E nós voltamos, eu vou falar fora do ar com você. Queridos filhos e filhas, nós vamos para a leitura orante. Nossa, padre, mas já vai encerrar assim o assunto? O que eu tinha que falar para ela, eu já o fiz. E vamos orientar em off. Eu sei que muita gente gostaria, mas nem tudo a gente deve dizer para mil e quinhentas emissoras de rádio. Mas a preocupação dela é certa, é justa. É a preocupação de mãe que quer, ela tem um lado dela que não aceita e é compreensivo. Do pai, as atitudes são questionáveis, mas a família tem que elaborar isso. Que Deus abençoe você, filha e filho, esposo, mãe. Que Deus abençoe, que vocês tenham discernimento para ajudar. Nós vamos para o salmo. Às vezes eu vou pular um outro salmo. E eu gostaria salmo hoje 20. Estava marcado outra coisa, mas é salmo 20 e ele é forte. Mas filha de Deus, do Rio de Janeiro, a sua voz é a voz de muitos pais. A voz de muitos pais que estão passando por essa situação. Que o Espírito Santo os ilumine. Filho, filha, sobre a leitura orante, você pode ligar 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 2. Escute o que as pessoas têm dito sobre a leitura orante. Meu nome é Gislaine, eu falo aqui de Curitiba. Te ouço pela rádio AM 1060 e a TV Evangelizar e o Sintonismo no canal 14 ou no 16. Padre, estou ligando para dizer que eu fiz direitinho a minha tarefa de casa. Eu li, eu reli e meditei em Hebreus o capítulo 11 inteiro. Então, padre, falar da fé, para mim, é perceber à distância aquilo que a gente já espera. O que deve vir, o que isso deve vir. Para mim ficou claro que fé é a antecipação de um encontro definitivo com Jesus. E que realmente nos dá sentido no nosso tempo presente. A prova e a certeza dessa fé que eu digo estão nas pessoas de Sara, Moisés, Abraão e tantos outros que foram relatados no livro de Hebreus. Que superaram seus sofrimentos, suas tribulações, suas perseguições, mas ficaram ali. Se mantiveram firmes e completaram seus destinos. Hoje eu vejo, padre, que a missão da nossa igreja é essa. É ser o sinal. É ser esse sacramento da salvação que Deus ofereceu na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A todos nós, né? Independente da raça e da nação. Por isso, hoje eu penso que mais do que nunca evangelizar é preciso. Amém! Nós temos que dizer sempre, testemunhar essa fé viva dentro das nossas igrejas. Amém! Bom, padre, fica com Deus. Obrigado por essa leitura, por essa tarefa de casa e pelo Senhor nos ensinar todo dia um pouco mais sobre a palavra. A sua bênção. Gisleine, obrigado a você de Curitiba, que fez e, na verdade, refletiu muito bem Hebreus 11. Bíblia aberta, cartilha de oração. Foi teu coração, teu coração, me ensinou, me ensinou a fazer da vida uma esperança só. Sei que aprenderei, se te ouvir falar, não me perderei. Salmo 20. Que Javé responda no dia da angústia. Que o nome de Deus de Jacó o proteja. Que do santuário ele chame socorro para você e apoie desde Sião. Que ele se lembre de suas feridas todas e aprecie o seu holocausto. Que ele de tudo que o teu coração deseja e realize todos os seus projetos. Possam alegrar-nos com sua vitória e hastear a bandeira em nome do nosso Deus. Que Javé realize todos os seus pedidos. Agora, reconheço que Javé dá vitória ao seu ungido. E lhe responde no tempo, templo celeste, com os prodígios de sua mão vitoriosa. Uns, uns confiam em carros, outros em cavalos. Quanto a nós, invocamos o nome de Javé nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós nos mantemos de pé. Javé, dá vitória ao rei e responde para nós quando clamamos a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você sabe que esse salmo é literalmente um salmo que é uma oração oração que o rei fazia antes de ir para a batalha. Ora, então como é que eu vou rezar? Opa! Nós não travamos uma batalha espiritual? Inclusive, é uma oração de se fazer no momento de cura e libertação? Mas, padre, eu não consigo entender. Quem é o rei aqui? Jesus! O príncipe da paz. É uma batalha. E nós vamos rezar. E você, preste atenção. Veja como é uma oração de batalha. Nós estamos numa batalha. Que Javé responda no dia de angústia. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Aqui você pode perceber. Me proteja. batalha. Que do santuário mande socorro para você. E nos apoie nesta batalha. Sião e a igreja. Que ele se lembre de todas as ofertas e aprecie o seu holocausto. não estou me referindo ao holocausto de animais. Holocausto da vida, da entrega, da confiança. Que ele dê tudo que o coração deseja. Que ele lhe dê tudo e realize os seus projetos. possamos alegrar-nos com sua vitória. Que Javé realize os seus pedidos. É Deus que dá vitória ao seu ungido. Eu vou para o intervalo e volto rezando essa oração de batalha. Volte comigo. A CIDADE NO BRASIL Filhos e filhas, eu quero retomar o Salmo. Vamos lá. E depois, Miguel Ferreira, eu vi você no Facebook e eu vou conversar com você. Se tinha uma ouvinte, me desculpe. Que Deus se lembre das ofertas e aprecie o holocausto. Que Javé realize todos os seus pedidos. Agora eu reconheço que é de Deus que vem a vitória. É de Deus que vem a força. Diga isso, filho, filha, pai, mãe, filhos, desempregados. Você que está enfrentando uma doença é de Deus que vem a vitória. É Ele que responde. Eu invoco o nome santo do Senhor. Diz o Salmo. Eu incluí essa música no DVD a uma missionária, nesse grupo de oração. porque exatamente é isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós invocamos o nome do Senhor, porque é dEle que vem a vitória. E eu gostaria que você rezasse comigo. Eu confio no Senhor, porque é dEle que vem a vitória. Senhor Deus, eu invoco o Teu santo nome sobre as causas difíceis, sobre as problemáticas do mundo moderno. Invocamos o nome, porque é pelo Teu nome, Senhor, que vem a vitória sobre as enfermidades do corpo. É do Teu nome, Senhor, e vai dizendo, onde você invoca o nome do Senhor, para curar, para libertar, para santificar. Eu invoco o Teu nome, Senhor. Eu invoco o Teu poder, sobre essa causa, na justiça. Vai dizendo, o que você está passando, por esse emprego que não vem, por essa crise financeira. Eu invoco o Teu nome, Senhor. O Teu grande amor, tudo pode mudar. Eu invoco o Teu nome santo, Senhor, sobre esta necessidade familiar. Sobre essa crise, sobre esse laudo de câncer, sobre esta pessoa que está na UTI. Invocamos o Teu nome, Senhor. Amém. Filhos e queridos, eu vou... Miguel Ferreira, você não está na linha? Se o Coroinha quiser mostrar. Miguel Ferreira, há dez minutos atrás, você entrou no Face e disse, às vezes, fico chateado por ser gay e não poder ser católico também. Miguel, existe essa sua afirmação, você coloca um ponto, não é verdade. Você pode ser gay, sendo católico. Um gay pode ser católico. Você viu, é uma postura da igreja, uma postura muito clara, um pronunciamento oficial do Papa. E eu, antes disso, já tinha o feito, rechaçando qualquer forma de violência, aquele atentado em Orlando. Mais do que nunca, a igreja é misericórdia, acolhimento. Quem falou para você que um gay não pode ser católico, está errado. Sempre quando aborda esse assunto, o Senhor acaba não olhando, orientando os gays. Sempre olhando só para os pais. Miguel, eu acolho, acolho a sua crítica e quero dizer, se vocês perguntarem o que eu disse para os pais, eu vou dizer o que eu disse para aquela filha. Eu sei que, e aqui podem não concordar, que os psicólogos não podem agir diferente, porque podem ser caçados. Mas, às vezes, a pessoa está indecisa na sua sexualidade. Você vai dizer, não existe isso, existe. Talvez, no caso, o menino, você vai dizer, mas 17 anos não está. Ninguém sabe como foi o processo de maturidade dele. Ele mesmo verbalizou para a mãe. Então, o que eu quis dizer para ela, que não é levar em qualquer, no sentido, um psicólogo que simplesmente vai passar a mão na cabeça e dizer, tem que aceitar. Tem que fazer o processo de discernimento. Eu não vou ser louco de dizer, a cura gay, não sou disso. Mas eu acho que também não dá para a gente dizer simplesmente, assim e pronto. A minha sugestão é que haja um discernimento dele mesmo, se é isso, e não colocar simplesmente o carimbo e dizer, não, você é gay, não é isso. Se ele passou por várias fases e superou, será que ele conseguiu já se conhecer sexualmente? Ah, mas isso, é isso que eu quis dizer para a mãe. Do outro lado, não concordo com a atitude do pai de tirar as coisas. Não é assim. Só que, às vezes, é o lado machista dele, que não sabe lidar com o problema. Às vezes, eu tenho que entender o lado do pai, como também tem que entender o lado do filho. Aí que precisa de um elemento neutro. Mas eu tenho medo de ir só para a psicologia. Eu acredito na psicologia. Mas eu não acredito só na psicologia. Eu acredito na teologia. Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito que nós, sacerdotes, temos algo a orientar. E aí que eu queria dizer. Eu evito de falar isso. E por isso eu quis falar em off, que eu queria indicar uma pessoa no Rio. Um sacerdote que eu sei que tem grande conhecimento e pode ajudar. Mas eu não pedi autorização para ele para dizer o nome. Foi por isso. Filho. A igreja acolhe os gays. Há lugar para os gays na igreja. O que eu quero dizer, filho, é que seja para a heterossexualidade, a homossexualidade, para tanto para um quanto para o outro, não se pode pensar em promiscuidade, infidelidade, que tanto um quanto o outro devem seguir as mesmas normas. Da fé. Do respeito. E há muita gente. Infelizmente, há quem pense. O mundo gay é promiscuo. Não é verdade. Mas há outros que também levam para esse lado. Os pais ficam chocados. Por isso eu lido mais com os meus ouvintes, são os pais. Então eu tento orientá-los para acolher. Às vezes, os filhos, é mais fácil porque é outra geração. Você diz, me sinto rejeitado pela igreja. Filho, a igreja não os rejeita. Os acolhe. E pede a um gay, a um que não é gay, a mesma seriedade da fé. Só isso. Que Deus abençoe. Querido povo de Deus, hoje é aniversário da Rádio Cristais FM, 97,1 Glucínio, Minas Gerais, Rádio Catedral FM, 102,3 de Juiz de Fora, Minas Gerais, Rádio Vale Azul FM, 87,9 Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, Rádio Integração AM 1380, de Toledo, Paraná. Lembrando, hoje nós temos grupo de oração às 18 horas. Lembrando que amanhã temos programa normal, mas atenção, toca o sino sacristão. Dia 16, sexta-feira eu já estou em Fortaleza, tenho um primeiro momento de dedicatória, na Americana, dia 18, é no sábado, retiro, retiro para o nono evangelizar, é preciso, os voluntários, missionários da misericórdia, ginásio Paulo Sarazate, espero por você, ainda há inscrição, na Rádio Shalom, 3261-4444, há inscrições para o sábado, retiro. Domingo, eu estarei, no momento de evangelização, lançando o livro, Encontros, esse livro, gente, leia, ô mãe, você que falou comigo, filho de Deus do Rio, é um bom livro, viu? E será, no Presidente Vargas, você pode adquirir seu convite, no Bet7, Casa dos Relogeiros, Ótica de Nisso, ou mais será, Dr. Med, mais informação, 85, 989671090. Quero lembrar, que dia 21, estaria em Campina Grande, o maior São João do Mundo, um prazer imenso, está aí, dia 22, quarta-feira, Natal, Rio Grande do Norte, às 20 horas, também lançando, Encontros, será no Terreiro da Vila, locais para retirada do convite, em Natal, Rádio Rural de Natal, Polo Play, Online for Men, Paraná Mirim, Livraria Câmara e Cascudo, Macaíba, Casa Paroquial, Boutique Doce Mel, Posto Espacial, e, dia 25 e 26, 24 horas, na presença do Senhor. Saber de ti, eu quero pedir, rezar, fiquei sabendo hoje, pelo Senhor José Carlos Ribeiro, pai do Padre Sávio, Padre Sávio de Natal, meu respeito, sempre estamos juntos, ele é paroco de Mirassol, diretor da Rádio Rural de Natal, minha saudação, Padre Sávio, meus sentimentos, pelo falecimento do seu pai, Senhor José Carlos Ribeiro, rezarei na intenção. Filhos queridos, povo amado de Deus, Santo Antônio, curai as feridas, da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas, da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas, da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós, porque sabemos, que o casamento, é uma vocação, abençoada, por Deus. é o sacramento do amor, comparado ao amor de Cristo, para com a igreja. Abençoai, todos aqueles que se sentem chamados, ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio, sejam alicerçados, pelo amor sincero, pela verdade constante. coloque no coração, dos namorados e dos casais, verdadeiros sentimentos, de afeto. Fazei com que contemple um ao outro, e busque uma união, abençoada por Deus, para que os namorados, e os casais, sejam capazes, de vencer os possíveis, problemas familiares, e conservem, sempre vivo o amor, para que nunca falte a compreensão, a harmonia familiar. Ó glorioso, Santo Antônio, que tivesses a sublime dita, de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai desse mesmo Jesus, a graça que vos peço, e vos imploro, do fundo do meu coração. qual a graça? Qual a graça? Santo Antônio, vós que tende sido tão bondoso, para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos, de quem agora vos implora, mas antes, fazei valer o vosso grande prestígio, junto a Deus, para atender-me nessa insistente, de suplicar. Santo Antônio, pedimos por aqueles, que desejam o matrimônio, que encontrem pessoas, que venham formar, uma família católica, por aqueles, que a vida lhes deixou só, separados, solteiros, e viúvos, que encontrem a felicidade, nesta forma de viver. Santo Antônio, proteja e defenda, de todos os perigos, afaste de mim, do meu lar, todas as tribulações, me proteja, em todos os empreendimentos, me inspire, na prática do bem, na busca da vida eterna, Santo Antônio, curai as feridas, da vida sentimental, Santo Antônio, curai as feridas, da vida sentimental, Santo Antônio, rogai por nós, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Filhos e filhas, continue, na Rede Católica da Igreja TV, logo depois desse programa, você acompanha, Padre em Missão, e a Missa ao Meio Dia. Evangelizar, Ah, é preciso... Nada me preocupe, Se estou no teu olhar, Doce Mãe de Guadalupe... doce Mãe de Guadalupe... Amém. Música